Entre situações que parecem quebrar a nossa realidade e momentos simplesmente inacreditáveis, existem vídeos que nos fazem duvidar dos próprios olhos, como no caso dessa filmagem de uma criatura medonha na floresta, ou do que aconteceu com essa mulher que nós veremos hoje. E eu convido você para assistir e tentar desvendar os mistérios por trás de cada uma das filmagens da nossa super lista de hoje. Dito isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. E para abrir a nossa lista de hoje, não há nada melhor que uma daquelas filmagens intituladas de falhas na Matrix, que dão um verdadeiro nó na nossa cabeça, e nesse caso desafiando as leis da física. No vídeo que, segundo informações, foi gravado no Alasca, nós vemos alguém filmando embaixo de uma escada de ferro, onde pontas de gelo se formaram com a queda d'água. Só que uma das pontas está separada em três partes, com um corte logo na base e outro mais para baixo, o que dá a entender que duas partes estão flutuando, como se não estivessem presas a nada. E aí, alguma ideia de como essa filmagem foi possível? Se você conseguiu desvendar esse truque, por favor, me conta aqui nos comentários. E um outro vídeo que também parece distorcer a nossa realidade, mostrando uma situação impossível, é esse, onde vemos um helicóptero levantando o voo, só que aparentemente sem mover as hélices, como se pudesse levitar. Na filmagem, nós ainda podemos ver que aquela hélice menorzinha que fica no traseiro do bicho, está girando normalmente, enquanto a grandona na parte de cima, nada, parece estar completamente parada. Muitas pessoas vêm tentando decifrar o segredo desse vídeo, e uma teoria muito mencionada afirma que as hélices não estão paradas, e sim, girando a uma velocidade que dá essa impressão. Já outros, apostam em um vídeo editado digitalmente. E é claro, não faltam sugestões que brincam com a ideia de estarmos dentro de uma simulação, e esse ser só mais um bug desse nosso programa que aparentemente é bem mal escrito. Mas não só de situações difíceis de serem explicadas vive a nossa lista de hoje, mas de coisas que são simplesmente inacreditáveis também. Como no caso dessa obra de rua. No vídeo, nós vemos essa rapaziada aí pegando no pesado, e tendo um trabalhão pra cimentar essa rua. E enquanto o mestre ali está rematando o serviço, esse cidadão vem chegando como quem não quer nada, e sai passando por cima do cimento fresco, deixando várias marcas na calçada da fama. Saca só a cara dos trabalhadores sem acreditar no que estão vendo. Olha, eu nem achei culpa do cara que sai pisando o negócio todo não, porque pelo menos vendo só o vídeo, parece que ele tem algum tipo de problema. Mas e a pessoa que estava filmando? Será que não dava pra avisar? Eu acho que dava, hein? Mas a pessoa deixou rolar só pra ter tudo filmado e a galera da obra que lute. Maior vacilo, hein? A ideia de que podem haver grandes criaturas desconhecidas habitando as florestas fascina muita gente, e rende um bocado de dinheiro em filmes, turismos, documentários e tudo mais. E não é incomum que de vez em quando surjam vídeos afirmando mostrar algumas dessas criaturas. E como o pessoal nos Estados Unidos adora um pé grande, tá aí mais uma filmagem vindo daquelas bandas que sugerem mostrar o bichão. Segundo a história da filmagem, esse homem estava procurando pelo famigerado Bigfoot, numa trilha que virou até ponto turístico, por causa de uma lenda que conta que ele viva na região. E na hora mesmo, enquanto passava por ali, o cara não teria visto nada. Somente depois, assistindo a gravação com calma junto com seus amigos, que eles foram perceber esse negócio enorme que parece estar se abaixando atrás de uma árvore. Ainda segundo a história, o homem que registrou esse momento não sabe dizer ao certo o que pode ser essa coisa, e divulgou o vídeo em busca de opiniões, que são as mais variadas possíveis, e vão desde quem acredita que possa ser um animal comum da floresta, ou até alguém fantasiado combinado com o cara da filmagem. As pessoas que acreditam na possibilidade de algo desconhecido aos nossos olhos, também marcaram presença. E você, o que acha que pode ser essa coisa? Eu gostaria muito de conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Algumas pessoas acreditam que crianças são capazes de ver coisas espirituais que seriam invisíveis aos olhos dos adultos. E um vídeo postado recentemente alegando mostrar uma dessas situações vem chamando muita atenção dos grupos voltados a temas sobrenaturais. O vídeo foi feito e postado pelo próprio pai do garoto que aparece nas imagens. Na filmagem, nós vemos a criança entrar no elevador com seu pai e um pequeno cachorro. E enquanto filma, o homem conversa com seu filho sobre ele estar dizendo ver pessoas que não estariam ali. O menino chega a dizer que tem outros garotos ali com eles. E logo em seguida, as coisas começam a ficar realmente sinistras, quando marcas de mãos começam a aparecer pelas paredes do elevador, logo atrás do menino, deixando seu pai sem acreditar no que está vendo. Como se isso já não fosse o suficiente, em uma outra filmagem feita no mesmo elevador, algo verdadeiramente apavorante acabou aparecendo. No segundo vídeo, o homem entra novamente no elevador com seu filho, que fica super agitado batucando pelo lugar todo. Mas até aí, nada de anormal, já que crianças costumam ser ligadas no 220 mesmo. Só que quando a porta do elevador abre, isso aí aparece. Passando bem devagar, dá pra notar uma espécie de volto ou sombra escura, bem atrás do garoto. E pra ficar tudo ainda mais medonho, muitos comentários disseram que a tal sombra parece ter chifres. Na internet, muitas pessoas ficaram bem apreensivas com esses dois vídeos. E alguns chegaram a sugerir que o homem procurasse uma igreja pra tentar descobrir o que pode estar acontecendo. Enquanto muitos comentários acreditam que o vídeo tenha sido armado pelo pai do menino, que tentou viralizar na internet. Bom, o que é, ou se foi ou não armado pelo cara, eu não sei. Mas se o objetivo era viralizar um vídeo, deu bastante certo. Porque essa gravação chegou fácil na casa dos milhões de views. Uma fraude? Ou será que pode haver alguma outra explicação mais sombria? Cabe a você escolher no que acreditar. E já que estamos falando de situações cavernosas envolvendo crianças, uma outra filmagem, dessa vez gravada em um parquinho a céu aberto, onde os pais brincavam com seus filhos, tem sido muito compartilhada por aí, alegando mostrar alguma coisa que não deveria estar ali. No vídeo, nós vemos uma menina descendo pelo escorrega enquanto é filmada por sua mãe. Só que nesse momento, durante uma fração de segundos, aparece bem no topo do brinquedo um rosto, que, sei lá, pelo menos pra mim, lembrou muito uma daquelas máscaras de bebê. Na internet, a rapaziada editou essa imagem de várias formas pra tentar conseguir ver melhor o que seria esse rosto. E após iluminar digitalmente o vídeo, muita gente disse que o que vemos não passa de uma outra criança. Porém, segundo a postagem, os pais da menina disseram ter certeza que não havia mais ninguém no local. E apesar de ser muito difícil de confirmar essa informação, ela já foi o suficiente pra levantar várias hipóteses sobrenaturais. E aí, o que você achou desse vídeo? Concorda que é apenas uma criança ou acha que tem caroço nesse angu? Me conta a sua opinião aqui nos comentários. E antes de partir pra nossa última filmagem de hoje, eu quero pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos pra todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente! E pra fechar o nosso vídeo de hoje, eu quero deixar nas mãos de vocês um daqueles mistérios que costumam deixar muita gente acordada buscando respostas. Inclusive, lembra demais um famoso caso que aconteceu nos Estados Unidos com uma garota chamada de Elisa Lam. Assim como no caso da Elisa, esse vídeo também foi registrado pelas câmeras de segurança do elevador. E nele, podemos ver essa mulher parecendo estar bastante nervosa entrando no elevador. E a moça está tão agitada que não consegue ficar parada, andando de um lado pro outro depois de ter apertado os botões. Após alguns instantes, o elevador chega no primeiro andar. É assim que a porta abre, a mulher sai correndo do prédio. E pelas câmeras de segurança do lugar, nós conseguimos acompanhá-la até a rua. E uma coisa que chama muita atenção são as roupas que ela veste e o fato de estar descalça. O que dá a entender que ela saiu de casa às pressas, como se fugisse de algo. É praticamente impossível não associar essa filmagem ao caso da Elisa, com tantas semelhanças. Só que nesse caso, as informações ainda são bem nebulosas, o que só aumenta o mistério. Pra começar, parece que ninguém sabe ao certo quem é essa mulher e nem de onde saiu essa gravação. Mas a história mais divulgada conta que ela é uma australiana chamada Meghan, que teria desaparecido do seu apartamento sem deixar nenhum rastro, além dessas filmagens. Mas existem também outras versões que dizem que ela é uma turista e que o lugar da gravação é um hotel. Mas enquanto não sabemos qual a verdadeira história por trás dessas misteriosas gravações, eu pergunto a você, com base apenas no que estamos vendo, o que você acha que aconteceu com essa moça? Por que ela estaria agindo dessa forma? E do que ela poderia estar fugindo, já que não vemos nada além dela nas imagens? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E se você tiver alguma informação sobre essa filmagem que eu não tenha mencionado, me diz aqui nos comentários. Quem sabe a gente não decifre esse mistério juntos. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!